Você sabia que o seu iPhone pode te informar se a bateria, a tela ou até alguma das câmeras dele já foi substituída? Essa é a nossa dica do rei de hoje. Pois bem, senhoras e senhores, lá no iOS 14.4 e depois no iOS 15.2, a Apple começou a implementar aqui no iPhone um sistema que pode informar você se a tela, a bateria ou alguma das câmeras já foi trocada em relação às peças originais do seu aparelho. Isso vem evoluindo conforme as gerações. Então, por exemplo, se você tiver um iPhone XR, XS, XS Max ou SE de segunda geração, você consegue saber apenas se a bateria dele já foi trocada. A partir do iPhone 11, além da bateria, você também consegue saber se a tela foi trocada. E a partir do iPhone 12, incluindo o 13, 14, além de bateria e de tela, você também sabe se alguma das câmeras, seja a câmera frontal aqui do sistema TrueDef ou alguma das duas ou três traseiras, se algumas delas já foram trocadas também. E isso, é claro, visa dar mais transparência para o usuário saber se o iPhone dele já teve alguma peça substituída e principalmente um iPhone de segunda mão. Então, se você comprar um iPhone 11, 12 de alguém, você consegue, pelos ajustes, saber se alguma dessas peças não é original. Assim que o iOS detecta uma peça não original, ele coloca um alerta na tela bloqueada por um tempo que depois migra para a tela inicial dos ajustes, conforme vocês podem ver aí do lado. Tem ali Important Display Message. Se a gente toca nela, ele mostra ali que tem uma peça desconhecida, que nesse caso é a tela. Então, o iPhone não conseguiu determinar se a tela dele é uma peça genuína da Apple. Isso pode ocorrer porque a peça não é genuína, não funciona como esperado, isso é um detalhe importante, ou se a instalação dela não foi concluída, até porque o Centro de Serviços Autorizados ou Apple Stores, depois que eles instalam uma tela original, uma bateria ou uma câmera, eles ainda precisam rodar um diagnóstico, um software específico que vai atrelar aquela peça original ao sistema e fazer essa mensagem desaparecer. Então, isso daqui pode até aparecer se um componente original foi colocado nele, mas o processo não foi, de fato, concluído. Se você toca ali em Saiba Mais, ele mostra, por exemplo, aqui nesse caso de tela, ele leva você a um artigo de suporte da Apple. E tem outros dois também, então são três ao todo, um sobre tela, um sobre bateria, um sobre câmera, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Outra forma de você verificar isso, se não houver nenhum alerta na tela bloqueada ou na tela inicial dos ajustes, é indo em ajustes geral sobre, a gente tem agora uma seção ali de histórico de peças e reparo, que vai te indicar se o seu iPhone já teve algum desses componentes substituído, inclusive se ele usa uma peça genuína da Apple. O grande x da questão aqui é que nem sempre as pessoas querem ou podem fazer as trocas na Apple Store ou no Centro de Serviço Autorizado do Apple, seja porque não há nenhum próximo ou porque os preços são, de fato, exorbitantes para você fazer uma troca fora da garantia usando uma peça original. Então, a reassistência, por exemplo, é uma das empresas que trabalham com peças de ótima qualidade, mas que depois de substituídas poderão mostrar esse alerta aqui nos ajustes do iPhone, o que não significa que a peça colocada nele seja ruim, seja de má qualidade ou não vá funcionar conforme o esperado. A própria Apple indica isso nos artigos de suporte, quando vocês forem ler lá, ela indica que pode haver esse alerta nos ajustes, mas que a peça poderá funcionar perfeitamente no aparelho. Não é que ele bloqueia a utilização da tela ou da bateria ou das câmeras. A Apple em si não pode garantir a qualidade, porque existem, sim, componentes de má qualidade, mas se você for na reassistência, por exemplo, você pode ter certeza de que você vai adquirir componentes paralelos, mas de ótima qualidade, se não tão bons quanto os originais, que são chamados componentes OEM. Então, fica a dica aí, principalmente para quem for comprar um iPhone de segunda mão dessas gerações mais recentes que já trazem esse sistema embutido, verifique se as peças que estão nele são genuínas ou não, e se não forem, peça para quem está te vendendo um iPhone uma comprovação de onde que ele fez a troca dessa peça. Se foi na reassistência, por exemplo, você pode ficar tranquilo, que você vai saber que foi uma peça de qualidade. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de mais uma dica do Race, e sim, deixe um joinha aí no vídeo, nos vemos em breve com muito mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho